E temos uma motocicleta que foi recuperada pela polícia de Jiparaná na tela. A polícia militar de Jiparaná recuperou uma motocicleta com registro de roubo e furto graças a uma denúncia anônima feita à Central de Operações pelo número 190. O fato aconteceu na rua Maracatiara T20, entre as ruas Goiânia e Cacinco, no 2º distrito de Jiparaná. No local, os policiais encontraram uma motocicleta Yamaha de cor prata, que estava abandonada aproximadamente três dias, conforme a denúncia. O veículo estava estacionado em uma calçada com a placa voltada para o muro, o que dificultava a identificação. Após uma consulta no sistema, foi confirmado que a motocicleta possuía registro de roubo e furto. Diante da situação, os policiais recolheram o veículo e levaram até a Unisp para as providências cabíveis. O cabo W. Alves, que esteve à frente da operação, destacou a importância da participação da população em casos como este, reforçando que denúncias anônimas são fundamentais para o sucesso das ações policiais. Pois é, por determinação da SIC, teve uma denúncia no 190 que havia um veículo estacionado já há uns dois, três dias, ali na T20, entre Cacinco e Goiânia. Diante disso, nos deslocamos até o local e checamos a placa do veículo e constava roubo e furto. Aí, com isso, conduzimos ela aqui para a Unisp, vamos confeccionar o registro de recuperação do veículo e entregar à autoridade competente. Muito importante essa colaboração da população com a Polícia Militar, sempre que vê alguma anomalia, acionar a central, né? Sim, de suma importância. Hoje mesmo foi um popular que viu lá e ligou, né? Estava estacionada com a placa virada para o muro, dificultando o nosso trabalho, né? Então, quem passa ali acha que está simplesmente estacionado. Muito bem, parabéns ao trabalho da Polícia Militar. Vamos falar de Motobil Suzuki. Vai lá. Aê, Lucas! Queremos apresentar para você uma motocicleta que já foi testada e aprovada, tanto no campo como na cidade. É a NK. É um espetáculo, né? Uma máquina, realmente, a NK 150. Ela atende todos os gostos, uma motocicleta para todos os terrenos. E está à sua espera aqui na Moto Mil. Só você clicar aqui e falar com um dos nossos consultores, com certeza você fará um excelente negócio. Quero informar que essa motocicleta teve um cliente que veio à Moto Mil, adquiriu ela e, olha, enfrentou cada desafio e veio aqui só para agradecer. Eu estou falando da NK. Dê um pulinho na Moto Mil. Aqui você realiza o seu sonho.